Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e terminando aqui para vocês a nossa semana com bolos todos os dias. Sim gente, essa semana inteirinha de segunda a domingo teve cada dia um bolo novinho aqui para vocês. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e hoje encerrando no domingo. E para fechar a semana com chave de ouro eu vou fazer para vocês um bolo dourado, gente. Para fechar com chave de ouro, um bolo à altura, um bolo dourado. Esse bolo aqui dourado com o símbolo do YouTube é para comemorar a chegada da nossa placa de um milhão de inscritos que por mera coincidência chegou essa semana, gente. Deixa eu mostrar para vocês que é muito maravilhosa. Mas olha o brilho desse bolo aqui também, meu Deus, olha esse. Se preparem, olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu Deus, que coisa mais linda. Sério, eu estou apaixonado, gente. Nossa, na hora que eu vi isso daqui eu não acreditei. Falei, meu Deus, é minha mesmo isso aqui. Olhei o nome e falei, é minha. É nossa, gente, é do nosso canal. Graças a vocês, se não fossem vocês, eu sei que é muito clichê falar isso toda vez. Mas sem cada um de vocês, sem vocês, sem cada pessoa, isso não seria nosso hoje. Não seria possível, gente. Sério, sem brincadeira, eu quero agradecer demais do fundo do meu coração. Eu jamais imaginei um dia estar aqui segurando isso, gravando um vídeo para vocês, falar disso aqui, poder segurar. Então, muito obrigado. Para mim é uma coisa muito surreal. Então, eu agradeço demais a Deus. Sempre primeiro. E depois vocês também, porque sem cada um de vocês isso não seria possível, gente. Então, muito obrigado, gente. De verdade. Muito obrigado mesmo. Sem vocês, cara. Isso não seria possível. Não seria mesmo. Olha que linda, gente. Olha o brilho dessa placa, ó. Olha aí de pertinho o brilho disso. Reluz a câmera. Reluz a minha irmã ali atrás. Dá um oizinho aí. Oi. Reluz tudo, gente. É ouro. É ouro. Só que não, né? Enfim, agora chega de falação e vamos começar o bolo, gente. Porque eu já falei demais aqui. E bora começar para comemorar essa coisa linda aqui. Bora. E como sempre, a primeira coisa que a gente faz é a massa do bolo, gente. E essa massa aqui é uma massa bem fofinha, bem gostosa e ideal para você trabalhar com a pasta americana, que é o que a gente vai trabalhar aqui nesse bolo. Então, para fazer ela aqui no bolo da batedeira, eu vou começar acrescentando seis claras. E aí é só bater com a batedeira de três a cinco minutinhos até elas ficarem ponto de neve. O ponto de neve, para quem não sabe, é quando você levanta o batedor da batedeira e ela fica ali bem firme, parecendo uma nuvem, gente. Então, chegou nesse ponto aqui com as suas claras já em ponto de neve. Continua batendo aí e vai acrescentando as seis gemas dessas seis claras que você já bateu. Bate um pouquinho e vai acrescentando uma por vez até que se forme um creme bem fofinho e bem volumoso. Acrescentou as seis gemas, continua batendo e agora a gente vai acrescentando também aos pouquinhos o açúcar, que a gente vai usar duas xícaras de chá. E pode ser tanto açúcar refinado como açúcar cristal. Você, quem sabe, vai acrescentando aos pouquinhos e vai batendo aí. Então, bateu bem aí, formou esse creminho bem volumoso, igual vocês estão vendo aí. Tá no ponto, gente. Aí agora a gente deixa a batedeira de lado e vai terminar a massa na mão, que é isso que vai deixar ela bem fofinha e bem gostosa. Agora, na sequência, a gente acrescenta uma colher de sopa de essência de baunilha para dar aquele gostinho bem gostoso aí para a massa do bolo. E metade da quantidade total do leite. Aqui a quantidade total é uma xícara de chá. Então acrescenta metadinha aí, meia xícara de chá. E pode misturar bem com o fuê, só até que se incorpore tudo muito bem. Na sequência, a gente vai peneirar aqui por cima disso tudo, metade da quantidade total da farinha de trigo, que aqui no total são 3 xícaras de chá. Então, peneira aí mais ou menos uma quantidade que dá metade dela. E peneirar vai deixar a nossa massa bem fofinha, bem leve e bem gostosa, como sempre eu falo aqui para vocês. Então misturou tudo muito bem aí, rapidinho, com o seu fuê. Percebeu que ficou homogêneo? Já tá bom, gente. Aí pode acrescentar o restante do leite, mais meia xícara de chá. E peneirar o restante da farinha de trigo com uma pitadinha de sal para dar aquela realçada gostosa aí no sabor do seu bolo. Peneira tudo aí sobre a sua massa. E volta a mexer novamente, até que fique tudo bem homogêneo. Não precisa ficar mexendo e batendo demais para a sua massa não perder a iração e ficar dura. O que vai deixar essa massa bem gostosa são essas bolinhas de ar que estão ali no meio da massa, que vai deixar ela bem fofinha e bem gostosa. E então, mexeu bem aí a sua massa, percebeu que ficou tudo bem homogêneo. Vai ficar essa massa bem bonita, bem aveludada, bem cremosa aqui. Olha que massa linda, gente. Bem bonita, né? Só que agora, antes da gente terminar a massa do bolo e colocar o fermento em pó, deixa ela aí um pouquinho de lado que agora a gente vai preparar a forma para poder assar o bolo. Aqui eu vou usar uma forma de aro removível, fundo removível, quer dizer, com 20cm de diâmetro que ao invés de juntar com margarina e polvilhar com farinha de trigo, eu vou dar uma super dica aí para vocês que é muito boa, gente. Pega uma folhinha de papel toalha e envolve todo o fundo dessa forma, a parte de baixo dela. Ela envolve toda. Pode parecer que vai dar errado? Pode, gente. Eu mesmo não estava muito crente nessa dica aí do papel toalha, não. Mas sério, gente, é muito boa porque o papel toalha na parte de baixo da forma vai impedir que o nosso bolo forme aquela casquinha, sabe? Aquela casquinha chata de manteiga com farinha. Não forma, gente. O bolo fica bem fofinho na parte de baixo e nas laterais da forma você não passa nada. Manteiga não passa, margarina, farinha, nada, gente. Deixa lisa mesmo assim, porque assim o bolo cresce e gruda nas bordinhas da forma, nas paredes da forma e não murcha depois. Não faz isso aqui depois, sabe? Então ele gruda, cresce e fica coladinho lá e o seu bolo fica altão, bonitão. Essa dica é muito boa, gente. E agora então, voltando para a massa, é só acrescentar o fermento em pó, que é uma colher de sopa bem cheia, e mexer bem delicadamente, bem devagarzinho aí com fuê, com bastante amor, com bastante carinho aí nessa mão, para a massa não perder toda a a aeração e ficar bem fofinha. Até rimou o que eu falei, vocês percebeu? A aeração lá que eu falei até rimou. E então pronto. Com a sua massa pronta, muito bonita, é só você passar ela para a sua forma. E levar para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus, de 45 a 50 minutinhos, ou até que ela fique bem coradinha, bem douradinha por cima. Na dúvida, faz o teste do palito, e se sair seco, tá bom. E enquanto o bolo está no forno, já vamos para o recheio, que é um brigadeiro de leite ninho, muito maravilhoso, gente, e muito facinho de fazer também. Aí numa panela, começa acrescentando duas caixas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, e o nosso protagonista, o leite ninho, ou o leite em pó da sua preferência também. Aqui a gente vai usar uma xícara de chá. E aí pode ligar o fogo bem baixinho, porque brigadeiro branco queima muito fácil, gente. Então, fogo baixo nesse momento, e vai mexendo aí, mexendo, 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 cozinhando esse brigadeiro, até que ele chegue no ponto. Edu, qual que é o ponto do brigadeiro? Assim que ele começar a desgrudar do fundinho da panela, fica bem consistente, já fervendo, já tá no ponto. Tá ótimo. Então pronto, seu brigadeiro chegou nesse ponto aqui, já desgrudando do fundinho da panela, igualzinho eu falei pra vocês, tá perfeito, gente. Pode tirar do fogo, passar pra uma tigela à parte, pra um refratar à parte, cobrir com plástico filme pra não criar película, e reservar até esfriar completamente pra gente já começar a montar o bolo. E se você já tá gostando desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito, e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade por aqui. Nossa, falei muito rápido, gente. E perguntinha aqui pra vocês, pergunta polêmica, que eu quero ver todo mundo respondendo. De todos os bolos da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e o de hoje no final, qual que você mais gostou? Quero ver todo mundo respondendo, gente. Comenta aqui embaixo, qual que você mais gostou? Quero saber. O meu, cara, não sei. O meu, acho que é esse bolo aqui. Como eu falei pra vocês, esse bolo tá muito especial, tá muito bonito, então eu acho que é esse bolo aqui, de domingo. Comenta aqui embaixo, qual que é o seu bolo preferido? E aí agora, com o seu bolo já assado e totalmente frio, desenforma ele, e olha a dica do papel toalha, que boa, gente. Sério, que boa. É muito boa, sério. Olha só, não forma casquinha nenhuma, gente. É muito legal. Agora com uma faca pra pão, divide o seu bolo aí em três fatias, pra gente fazer aquele bolo bem grandão, bem bonitão. E já vamos começar a montar o bolo, gente. Pra fazer isso, a gente vai usar a própria forma que a gente assou o bolo, pro bolo ficar bem certinho, bem estruturado, bem bonito. Começa forrando toda a sua forma com o plástico filme, plástico de mercadinho mesmo, que dá super certo. Pega a primeira fatia do bolo, coloca no fundo da forma, e na sequência, vem molhando com uma caldinha básica. Aqui eu fiz uma calda de meia xícara de chá de água, com um pouquinho de leite condensado, só pra deixar docinho, bem molhadinho, bem gostoso. Umedeceu aí um pouquinho o seu bolo, deixou ele molhadinho, bem gostoso, vem com o recheio, que aqui eu passei o meu pra um saco de confeiteiro, só pra ficar mais fácil, mais bonito na hora de mostrar. Mas você pode rechear com uma colher mesmo assim, colocar umas colheradas boas ali por cima, e espalhar. E importante, gente, totalmente frio já o seu recheio, hein? E aí, depois disso, você faz a mesma coisa. Mais uma fatia de bolo, mole com a calda, mais recheio, outra fatia de bolo, e fecha com a calda, gente. Termina o bolo com a caldinha. Agora você fecha tudo isso daí com um saquinho plástico, coloca outro por cima, e leva a sua assadeira com o seu bolo ao congelador por 30 minutinhos, pra dar uma selada nele, e ele ficar bem firme, bem estruturado, gente. É pouquinho tempo mesmo. Voltou com o seu bolo do congelador, depois dessa meia hora aí nele de congelador, desenforma ele, tira todo o plástico, tira o aro de cima, e olha que bonito que ele fica, gente. E agora a gente vai bater um chantilly, assim ó, num passe de mágica. Aqui eu usei 200 ml de creme pronto pra chantilly, que é muito facinho de encontrar, e usa ele bem gelado, gente. Pega esse chantilly, espátula ele aí por todo o seu bolo, faz uma camadinha fina, só pra gente ter aderência depois, pra poder colar a pasta americana. Esse passo você pode fazer com chantilly, com ganache, com qualquer cobertura, que sirva pra gente grudar a pasta americana depois. Então espatulou aí todo o seu bolo, não precisa ficar muito certinho não, gente. É só espatular mesmo, pra poder grudar a pasta americana. Reserva ele, que agora a gente vai pra ela. A pasta americana. E como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, no bolo inteirinho de pasta americana, se você não viu, clica aqui em cima e vai lá assistir. A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando vai mexer com a pasta americana, é começar a ensucarar a sua bancada, gente, com açúcar de confeiteiro. Então polvilha um pouquinho de açúcar de confeiteiro aí, e pode começar a sovar a pasta, pra ela ficar bem maleável e macia, pra gente começar a trabalhar com ela. Então sovou bem aí a sua pasta, e ela ficou bem macia, bem maleável, vem com o rolo de macarrão, e pode começar a abrir aí um círculo bem grande. E aí com o próprio rolo, coloca ele no comecinho da pasta americana, e vai enrolando toda ela aí no rolo. E já pode colocar ela aí por cima do seu bolo. Vai alisando bem com as mãos, a parte de cima, as laterais, tirando todo franzido, e deixando ela bem lisinha, rente a boleira. E agora que vem todo o glamour desse bolo, todo o ouro, todo dourado, pra parecer com a nossa placa de um milhão de inscritos. Aqui a gente vai usar o pó comestível dourado. Ele pode ser diluído tanto em álcool de cereais, que é o mais indicado, ou qualquer outra bebida destilada. Pode ser vodka, aqui eu tô usando vodka. Pode ser conhaque, pode ser pinga, pode ser várias coisas, gente. É só um álcool pra você poder diluir ele, pra depois evaporar no bolo, e fixar a cor corante dourado em si. Então coloca aí num potinho, uma quantidade considerável do corante em pó, que você encontra em lojas de confeitaria por aí, se você quiser comprar pra fazer esse bolo também. E coloca um pouquinho de vodka, bem pouquinho mesmo, ou qualquer destilado, pra diluir o seu corante, como eu já falei, e mexe bem até dissolver tudo muito bem. E agora com um pincelzinho bem fofinho, pra não amassar o seu bolo, vai molhando ele aí no seu corante, e pintando todo o seu bolo. A parte de cima, os lados, vai pintando tudo, gente. A taca aí de Pablo Picasso, e vai pintando tudo aí. Então pintou todo o seu bolo aí com o corante dourado, seu bolo já vai tá rico, um bolo de ouro, um bolo chique, gente. Deixa ele um pouquinho aí de lado, que agora a gente vai voltar com a pasta americana branquinha, abrir ela novamente, e fazer uma tirinha, pra colocar na parte de baixo, na lateral do bolo, pra ficar com o melhor acabamento. E como aqui o bolo já tá molhado, por causa do corante, que a gente já passou, não precisa de água pra poder colar a pasta americana aí no bolo, gente. É só apertar um pouquinho, passar o dedo, que já vai colar e ficar bem firme. Agora, como esse bolo é um bolo placa do YouTube, nada melhor do que fazer o símbolo do YouTube, pra colocar aqui por cima do bolo, pra deixar ele com cara de YouTube, com a cara da placa de um milhão de inscritos, né gente? Aqui eu tô usando a própria pasta americana, e vou usar um tapoarzinho de molde, pra poder cortar essa parte quadradinha aí do símbolo do YouTube. E também vou cortar o playzinho que vai aqui por cima. Se você quiser, você pode fazer com um molde, pra ficar bem certinho. Aqui eu fiz com a faca mesmo, e parece que ficou reto, gente. Parece que ficou certinho. Tá bom. E pra colar ele, aqui sim a gente vai usar água, porque como tá colando na pasta americana, precisa dessa colinha de água, gente. Então passa um pouquinho aí, e cola bem centralizado, bem no meio aí, o seu símbolo do YouTube. E fica lindo, gente. Tá muito lindo. Então é isso, gente. Esse é o bolo placa de um milhão de inscritos aqui pra vocês. O nosso último bolo da semana. E eu espero demais que vocês tenham gostado, porque, cara, eu amei, gente. Como eu falei pra vocês, foi uma surpresa a placa ter chegado justo nessa semana. E eu já corri pra gravar o vídeo pra vocês. E nada mais que especial, a placa de um milhão, né, gente? Ficou muito lindo esse bolo, né, gente? Eu tô muito orgulhoso. Tá muito bonito. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações e compartilha o vídeo com todo mundo. Vou encerrar o vídeo aqui com a placa, ó. Oi. Oi. Até o próximo e tchau. Tchau, gente. Muito obrigado mais uma vez, hein? Tchau. Tchau, tchau.